Aplausos 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 E aí Vamos lá, vamos lá. Não dá pra você! Vem lá! É! Vamos com quem? É que a gente se despeis. Ai, é isso aí. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! Já eu coloquei um belo flop A meta, você pode... Certo! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL